Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, o nosso desafio dos 3.000%. E é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Aqui estava toda aquela minha defesa lá, que eu removi daqui. Marcelo, o que você fez entre o episódio passado e esse? Bom, vocês puderam ver que passou ali algumas horas, né? Nem tanto assim, eu acho. Não lembro quanto foi que parou a outra vez. Mas eu espalhei aqui no asteroide, no planeta, desculpa, a cobertura. Então agora nós temos cobertura planetária de defesa. Então isso aqui reduz a chance para quase zero do jeito que eu coloquei aqui o escudo planetário. Então é muito difícil pousar alguma coisa aqui nesse planeta. É quase impossível desse jeito que eu coloquei. Como é que você colocou, Marcelo? Então, em cima de cada junção de 90 graus em cima do Equador. Então são quatro na região central e mais dois nos polos, um em cada polo. Então se vocês olharem aqui no modo de construção, vocês vão ver que está exatamente aqui de onde cruza o Equador e o Meridiano aqui principal. E se eu for até o outro lá, são mais 90 graus. Então vocês vão ver aqui que aqui vai para 120, né? 110? Não, 180 é 90, pô. 90, estou viajando. 90, está vendo aqui embaixo aqui, ó. Então aqui a gente permanece no eixo aqui em cima aqui, no N, né? Zero graus. Se eu passar para o outro lado, vai para o sul, né? Se eu passar para cá, vai para o sul. Se eu passar para cá, vai para o norte, né? Significa que o norte é para cá e o sul é para cá. E indo em direção leste, aí indo mais 90 graus aqui, eu coloquei mais um. Então agora vai ser no zero graus aqui, ó. O próximo. Tá, então você ir colocando a cada 90 graus, quatro na região central. Aqui, ó, mais um. E completando com um em cada polo, a gente obtém essa visualização aqui. Que depois aumenta, tá? Tem pesquisas para aumentar isso daqui. Certo, Marcelo? E qual que é a ideia? Bom, como eu falei para vocês, eu ia fazer munições, né? E me preparar para invadir lá o outro planeta. Mas eu cheguei numa conclusão, tá? Uma conclusão óbvia. É uma conclusão óbvia, tá? Antes que alguém comece a reclamar aí, não tem o que fazer, tá, galera? Eu não tenho como invadir o asteroide de magma. No asteroide principal aqui, nós só temos 23 mil de ferro e cobre zero. Tá? O que eu consegui fazer de munição é isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu consegui fazer de munição, tá? Tanto a munição de titânio, quanto a melhorada explosiva e mísseis, tá? Então de mísseis que eu consigo carregar e deixar alguns aqui para proteger o planeta caso ocorra um ataque planetário, é só isso aqui. Galera, nós invadimos em live um planeta que tinha, se eu não me engano, acho que umas 20 Hive mesmo, alguma coisa assim. Foi mais de 5k de mísseis pra conseguir tomar o planeta. Vocês acham que com menos de 1k de mísseis eu vou conseguir fazer alguma coisa? Não. Mas eu consigo, tá, tomar este planeta aqui, ó. Soberba 4. E é isso que a gente vai fazer nesse episódio. Pra fazer isso, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi esta BP aqui, ó. E a gente vai tentar fazer de um modo diferente, tá? Desenvolvi esta BP aqui. O que ela consiste? Ela consiste em 6 Energy Exchanger que vão descarregar 54 MB cada um de todas as baterias que eu tenho disponíveis. Isso aqui vai dar bastante energia durante bastante tempo, tá? Temos aqui a fiada das torres de mísseis, tá? Que elas estão configuradas já. E estão todas no grupo 1. E elas estão pra atacar o Upper Air, tá? Inclusive, eu acho que eu deveria até mudar aqui pra eles não tacarem mísseis. Vou colocar aqui, ó. Low. Pra não colocar a míssel. Copia. Cola. Aí. Pra não tacar, pra tacar a míssel nos Relay. Por que que eu vou fazer isso? Tacando o míssel nos Relay, a gente faz com que a base da Dark Fog não receba energia. E isso faz com que ela acabe minguando, né? Ela para de produzir naves porque ela não vai ter energia. Aliado a isso, eles vão ficar atacando a gente o tempo inteiro. Então eles vão vir atrás dessas torres aqui, tá? Eu já até criei a BP aqui, mas eu vou ter que mudar. Tá? Então ela tem prioridade baixa no Lower Air e no Ground. E ela tem prioridade alta no Upper Air e no Space. Tá? O nosso problema no planeta inicial aqui fazendo isso, é que a Dark Fog, ela ataca... As Hives, né? Elas atacam o seu planeta de maior consumo e produção energética, se eu não me engano. Então, aonde é que eles vão vir fazer o ataque? Vão vir no Soberba 3. Só que a gente vai estar lá no Soberba 4. Então, o nosso escudo planetário aliado ao sistema de mísseis que eu deixei aqui... Deixa eu ver onde é que eu larguei aqui o sistema de mísseis... Aqui eu tô fazendo a apresentação pra vocês do que eu aprontei, tá? Aqui, ó. Tem esse sistema de mísseis aqui. Então aqui eu deixei ainda mais essa quantidade de mísseis. Podia até levar mais um pouco, eu acho. 2, 4, 6... 2, 4, 6... Acho que isso aqui deve ser o suficiente pra lá. Isso aqui vai proteger o planeta, tá? Esses caras aqui são o responsável por proteger o planeta. Como nós temos a defesa planetária ativada, vai segurar vários ataques isso aqui. E nós temos um excedente bom de energia, tá? Então, enquanto eles atacam, a gente ataca eles de volta e o escudo vai segurando com eletricidade. Certo? Por que que eu tenho que ir pra lá e pegar a Soberba 4? Por causa da ciência amarela. Certo? A gente precisa da ciência amarela. Aqui, ó. Que eu tenho que liberar o que agora? Eu preciso liberar isso aqui, tá? Pra fazer... É... Matriz roxa. Só que antes disso, eu preciso... Disso aqui. Tá? E pra fazer isso, eu preciso disso. Então eu tenho que ativar esta pesquisa. Aliado a esta pesquisa, que vai finalizar nessa pesquisa. Certo? Por que que você tá fazendo isso, Marcelo? Por dois motivos. O primeiro é que eu quero a matriz roxa já liberada, se der, tá? Pra eu poder fazer essa pesquisa aqui e ver os planetas em volta 6 anos-luz de distância. E também... Porque eu preciso ir atrás do Titânio, tá? Porque eu preciso fazer essas pesquisas aqui, ó. Aqui no Upgrades, eu preciso dessas duas pesquisas aqui, ó. Então eu preciso de mais mil ciência de cada. E depois eu preciso ainda de mais duas mil de ciência de cada. Então eu preciso de pelo menos mais três mil de ciência de cada. Então a busca aqui é pelas três mil de cada ciência, tá? A roxa vai ser só um bônus, se caso der, pra pegar a visualização de 6 anos-luz de distância. Por que que seria importante esse aqui pra mim? Porque nós vamos sair do planeta inicial e vamos ir atrás de um planeta onde tem a cobre, tá? Nós podemos colocar aqui como um dos objetivos dessa série, tomar o Soberba 1. Que vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. Ó como é que já tá a situação aqui. Então não vai ser fácil. Certo? Só que aí eu preciso ir pra outro sistema pra pegar cobre. Porque aqui já era. Tem cobre nesse sistema? Tem, mas ele tá em Soberba 1. Tá? Então é tudo isso que eu preciso fazer. Vamos voltar lá que eu tava apresentando pra vocês o sistema de defesa, né? Que é aqui, ó. Aí a parte dos mísseis já configurei de novo pra atacar os Relay. Tá? Atacando os Relay vai subir rapidamente a ameaça das Raives. E as Raives vão atacar esse meu planeta principal. Que tem defesa, tá? E os primeiros ataques não são tão fortes. Então eu acho que nossos mísseis vão dar conta. Ó, já acabou a ciência amarela. Porque eu não tenho mais Titânio. E o que mais? Aí depois, na sequência, vem a munição explosiva. Que vai defender toda essa área aqui pra gente. Certo? Não tem esteiras ainda na parte do armamento aqui. Não tem esteira porque não caberia na BP. Minha BP só vai até 900 por enquanto. E aqui por fora tem todo o sistema de armamentos pra defesa de toda essa área aqui. E nos quatro cantos... Aqui nos quatro cantos temos a torre Jamer Tower aqui. Uma torre que causa distorção aí nos sinais. E diminui a força e a velocidade de quem tá atacando. Tá? E eu coloquei nas diagonais. Porque normalmente as diagonais são os pontos mais fracos. Vamos salvar essa BP aqui de novo. Deixa eu dar um CTRL-C nela aqui. Já tá tudo configuradinho. Salvar ela aqui. Eu tinha criado já a BP com o nome de invasor 3000. Daí ó. Invasor 3000. Ele vai perguntar. E aí eu já vou colocar pra salvar o blueprint por cima. Aí ó. Já tá aqui. Salvo agora. Configuradinho. Certinho. Agora já configurado. Tá? Isto posto, né? Agora o que a gente tem que fazer? Remover tudo, né? Que é tudo que eu vou precisar construir. Dessa forma. Tudo removido. Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de esteira, né? Tem espaço ainda. É... Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Cadê minhas esteiras? Aqui ó. Inclusive deve estar acabando já. Porque eu não tenho mais cobre, né? O restante do cobre que eu tenho tá ali ó. E tá sendo usado pra fabricar atualmente. Tá fabricando aqui ó. É verdade. Eu fiz várias fabricações separadas aqui, tá? Então eu tenho aqui uma de... Inclusive eu acho que já tá até bom, tá? Acho que é o suficiente. Até aqui. Aí fiz aqui o sorter. Beleza. Esse aqui tranquilo a um. Né? Fiz a fabricação aqui de motores. O motor eu já tinha feito, né? E daqui eu puxei esse aqui. E dessa fabricação excedente de motores. E aqui... Vamos puxar pra cá também ó. Só uma fiada aqui. E eu fiz processadores ali também ó. O processador deve ter parado porque deve ter acabado a pedra. Mas tem processadores aqui também ó. Aí ó. Alguns processadores já feitos. Porque eu preciso de pedra, né? E a pedra já zerou aqui ó. Onde eu tava extraindo. Mas não tem problema. Por enquanto pra gente não tem essa necessidade toda. E eu acho que aqui é isso. Só vamos pegar a esteira ali. E vazar. Eu vou trocar aqui a esteira. Vou tirar essa MK2 aqui. Que eu não vou usar agora. E vamos pegar mais esse pouquinho de esteira aqui. E... É isso, mano. Só se vive uma vez. Vambora. Vamos lá pro Soberba 4. Deixa eu marcar aqui no mapa. Aqui tá até pertinho. Tá na... Como é que tá lá a situação? Será que pousou mais algum? Por enquanto ainda... Ah, são 5 agora. Aumentou mais um. Aumentou mais um. Ok. E... Vambora. Vamos lá. Montar a bagaça lá. Chegando lá eu retorno. Vamos lá. Com muita calma. Vamos pousar aqui. Vamos analisar onde seria o melhor lugar aqui pra montar a coisa toda. É... Deixa eu ver. Será que aqui, ó... No meio, entre as 4, seria a melhor opção? Porque aí eu consigo atacar praticamente todas daqui com os mísseis. Eu acho que é possível aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu desligar minhas armas aqui. Pode não dar tiro sem querer. Eu preciso do Titânio aqui, tá? Se eu não tiver... Eu poderia ficar fazendo aquele esquema de... Extrair Titânio e levar pra lá? Até poderia. Mas aí perde um pouco da graça também, né? Ó, eu acho que aqui dá pra montar, hein? Deixa eu ver aqui como é que é o... Terreno aqui. Talvez um pouco mais pra cá, ó. Pro centro do planeta. Acho que aqui dá bom, ó. Tá desligado a visualização de veios, não? Tá ligado? Aqui é exatamente o... O Equador, né? Eu consigo atacar aquela, aquela... Talvez aquela... É, me parece um bom lugar. A outra raiva ali é meio novinha, né? Essa raiva aqui, ela pousou recentemente. Ela tá pequena ainda. É uma vantagem pra gente inicial. Vamos colar aqui a BP, então. Invasor 3000. Acho que é melhor até colar ele aqui, ó. Nessa posição pra não correr o risco de... Peraí, vamos posicionar melhor isso aqui. Acho que é aqui, ó. Espero que não chame a atenção de nenhum deles. Ele tá avisando que tem alguma coisa batendo ali. São... Me parece que dois canhões de... É, são dois canhões. Eu vou colar aqui mesmo. E aí eu vejo ali o que dá pra fazer na mão. Vamos começar a montagem. Deixa eu já montar os baús, certo? Dessa forma. Então o único que eu não posso pôr agora... Ah, eu não fiz a esteira saindo daqui, ó. Gravei a BP errado. Essa... Tem que colocar aqui, ó. Que é a entrada das baterias. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Então, eu tô contando... Que esse pouquinho de... Cobre que tem aqui... A gente consegue fazer a ciência que falta, tá? Eu pretendo borrifar... Esse cobre... Antes de... Passar ele no... Na forja. Essa é a minha ideia. E aí depois de passar na forja... A gente borrifa ele de novo. E rendendo. Então eu vou borrifar ferro. E... O ferro nem precisa, falar a verdade. É mais o cobre pra fazer as placas de cobre. A gente precisa borrifar o cobre pra fazer as placas... Pra... Aumentar... A... A quantidade. Né? E a próxima pesquisa de mineração precisa da ciência roxa. Então... Tô meio que de mãos atadas. Deixa eu até colocar já na sequência aqui as próximas pesquisas. Antes que eu esqueça. E no caso... É... Essa aqui. Ah, precisa do Mecha Core nível 3. Que é roxa, né? Ah, não. Não é não. Mecha Core nível 3. Aí eu libero... O Drive Engine. E libero... Aí precisa do Mecha Core 4. Que aí eu acho que é roxa agora. Ah, esse aqui que é o macete da roxa. É esse aqui. E precisa do Gravitational Wave Refraction. Que tá aqui, ó. Eita. O Le... É esse aqui, ó. Pra fazer esse... Eu preciso... Ah, é verdade. De qualquer maneira eu preciso da matéria estranha, né? Então a sequência aqui ainda tá longa. Eu preciso de muito mais ciência do que eu pensava. E aí por último... Vem o Warp. A gente precisa chegar até aqui. Pra terminar até aqui. Então somando tudo aqui, ó. Dá 1.200 mais 1.000 mais 1.800, né? Que seria 2.000 no total. 3.000, né? No total até aqui. Aí aqui mais 3.500. 4.500 amarela. 4.800, na verdade. Né? Porque tem aqui o Mecha Core 3. Precisa de 4.000 amarela. 4.500 amarela. E o restante é basicamente a mesma coisa também. Mais ou menos umas 5.000 eu preciso de cada um. E a construção tá rolando aqui, né? Eu preciso passar as esteiras, tá? Deixa eu já colocar aqui a... Abastecer os mísseis. Vou ligar a luz aqui. Aqui, ó. Aqui vai os mísseis todos. Tá? Aí aqui vão as baterias, né? As baterias que retornam vão pra cá. Tá? E aqui as baterias que vão sair pro Energy Exchanger. Que agora tá configurada a esteira certinho. E aí eu preciso colocar a munição... Explosiva. Que é essa aqui, ó. Vem pra cá. Munição explosiva. E por último... A munição das torres que eu ainda preciso fazer é a esteira. Né? Que não tinha como copiar a blueprint, ó. Que vai sair daqui, ó. E vai dar a volta. Eu acho que o problema vai ser só passar aqui, né? Deixa eu ver se dá pra passar aqui, ó. Dá, dá pra passar. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Achei, Maria, longe isso aqui. E por fora eu vou ter que passar por fora mesmo, né? Não tem jeito. Ainda bem que tem espaço aqui. Eu não medi esse espacinho aqui, mas tem. Pra cá. E finaliza lá. Assim. Pô, se eu pudesse ligar pelo menos um... Um desnogocinho desse aí pra me ajudar, né? E essa outra esteira aqui eu vou botar pro lado ao contrário. Mas deixa eu já pôr a munição aqui. Pronto. Ah, fiquei com 200 mísseis ainda na mão. Pera aí. Aí, pronto. Agora é só esperar... Não, pera aí. Não é só esperar construir, não. Vou passar as esteiras em volta aqui. E finalizar aqui. Quando finalizar toda a construção aqui, eu retorno. Bom, vamos lá. Terminei de construir tudo. Vamos trazer o Icarus aqui pra jogo de volta. É... Reset. Apply. Vamos... Colocar a munição, né? Já devia ter colocado já. Uh, droga. Essa munição aqui, ó. Da torre de gemer. São quatro. Pronto. Tarde pra cada. Quinze pra você. Dura bastante. Quinze... Pra você. Um pouquinho aqui. Quinze pra você. E quinze pra você. Acho que é isso. Tá pensando em fazer sabe o quê? Ir lá buscar algumas torres. Tá pensando ir lá e buscar mais algumas torres. Mas acho que não precisa, não. Nós vamos destruir aqui. Eu vou aproveitar o tempo que a Raive vai ficar atiçada atacando o planeta lá. Que aí não sobe a ameaça, né? Ela fica me atacando e a ameaça não sobe. Então nós vamos fazer valer isso aí agora. Vamos botar aqui as baterias e vambora. Boa. Beleza, ó. Vamos dar... Supernova. Quem tá no grupo 1. Peraí. Quem mais tá no grupo 1? Aqui, ó. Grupo Burst, ó. 23, ó. Vou dar um Burst aqui só nas torres de missa, ó. Vamos ver quem vai acontecer. Ah, já foi um já. Eita, pomba! Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Olha isso. Que coisa linda. Olha isso. Ok. Tá, vamos dar uma sossegada agora. Porque a gente atiçou todas de uma vez, né? Será que vale a pena eu tentar fazer mais um Burst? Vou fazer mais um. Vamos ver como é que sai esse Burst. Vamos ver. Ficou em 74%. Olha, 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 olha. Zerou. Aqui, aqui. Nossa. Bom. Pronto. É só esperar acabar a energia agora deles. Só esperar acabar a energia. Isso aqui eu conseguiria fazer lá no outro planeta, no Suburba 1? Provavelmente eu consegui. Eita, quebrou uma torre minha ali. Provavelmente eu conseguiria. Eita, quebrou várias, na verdade. Provavelmente eu conseguiria, tá? Mas eu não teria munição, provavelmente, pra manter. Quantos mísseis eu tenho aqui ainda? Tá. Já tem uma quantidade razoável ainda. 20 unidades. Tá montando. Agora é só segurar e esperar acabar a energia. Esse aqui acabou. Esse aqui tá sem energia já. E eu não tô atirando, né? Aí. Vou dar pra míssil aqui pra eu atirar também. Mano, a economia é gritante, né? A economia é gritante fazer desse jeito. Não tem nem comparação. Agora é só a gente finalizar. Assim, ó. Ih, não pegou. A Dark Fox tá atacando. Eu nem olhei, mano. Cadê? Ah lá, ela atacando. Soberbo. É, a princípio, eu acredito que meus mísseis estão indo lá. Espero que estejam. Bota mais uma aqui. Eu tenho uma torrezinha de mísseis aqui comigo, não? Não tenho. Ah, mas aqui já era, né? Pra atirar esse aqui? Não, não dá. Buraco. Não tem mais o Relay. Ah lá, tá defendendo. Tá defendendo de boa. Meu sistema de mísseis que eu larguei lá. Eu ia gastar muito mais munição se eu fosse avançar sem bater nos Relay. Beleza, um já era. Um já era. Cadê o outro? Caramba, foi muito mais rápido do que eu pensei que seria. Eu achei que ia demorar mais, tá? Eu nunca tinha feito desse jeito aqui. Colocar uma torre aqui. Ah, tem um lá atrás ainda, mas que tem umas... Deixa eu dar um Burst. Deixa eu dar um Burst aqui. Vamos ver o que vai acontecer. É, pelo visto eu acho que eu não tenho o míssel, tá? Eu acho que acabaram os mísseis. Não, ainda tem o Burst que... Opa, tem 29 mísseis só. Ó, aquele ali também deve estar acabando a energia já. Eu acho que eu vou ter que buscar mais mísseis. No planeta não tem mais nenhum Relay, ó. Que é ótimo. Deixa eu dar uma atiçada neles aqui, ó. Pra eles virem atrás de mim aqui. Deve ser os últimos. Aí, tira as anteninhas aqui pra não perder, né? Aí, boa. Tranquilations. Tamo de boa. Vamos lá, vamos avançar. Mano, eu não ia ter míssel mesmo, não adianta. Ia ter como. Deixa eu avançar um pouco mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Aí, boa. Certo. Vamos atiçar aqueles ali. Alô, meu povo, tô aqui. Não veio todo mundo, não? Nice. Easy peasy. Dois núcleos destruídos. Vamos ver se mais algum Relay pousou. Aparentemente não. Eu tenho que voltar lá pra pegar míssel rápido, viu? Eu só quero garantir que não vai pousar um Relay aqui de novo. Eita pomba, eita pomba. Não era pra eu ter atacado assim. Deu bom? Deu bom. Tá, quantas torres eu tenho ainda? Nove. Será que dá pra ir no míssel já? Tô com medo de acabar meus mísseis. Olha que morditos. Aí, deu bom. Pronto. Já estoura aí. Falta mais alguma? Uma, duas, três. Falta essa aqui, ó. Eu tô sem mísseis. Preciso ir lá buscar. Não tem jeito. Vou lá buscar. E é bom que eu vejo se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, porque senão eu teria aparecido ali em cima que tava quebrado. É, Suburba 3 aqui. Vambora. Vambora. Agora sim. Agora ficou bom. Eita, esqueci de tirar a roupa do Icarus. Gasta muita energia, mano, essas viagens aqui. Aí. Agora que eu já acelerei, já era. Agora que eu lembrei. Tem uma coisa que eu preciso fazer. E eu não fiz. Eu precisava ter levado a estação de energia, né? Pra drenar a energia dos buracos que a Hive fez. Ah, Marcelo, mas você não poderia farmar? Putz, eu até poderia farmar um daqueles Relay lá, viu? A gente poderia até arriscar deixar um pousar. Ó, ainda acertou algumas coisas aqui, ó. Quebraram algumas coisas assim, ó. Será que foi muito? Deixa eu ver. Não, é só isso aqui mesmo. Acho que pegou fora do escudo, né? Deixa eu acender a luz aqui. Vamos só ver o que aconteceu aqui. Em termos de escudo. É. É fora do escudo essa área aqui, ó. Tá vendo? Como faz diferença cobrir tudo, é que meu escudo ainda é muito fraco. Mas se eu colocar mais um escudo em cada um desses buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Aí já era. Mais um escudinho só em cada um, já resolve. Mas foi o suficiente pra segurar nas partes onde eram importantes. Deixa eu ir pegar mais mísseis. E fazer... O que? Preciso fazer... Isso aqui, ó. Pra fazer isso aqui eu preciso de cobre. Hum, ainda bem que eu cheguei a tempo antes que gastasse todo o cobre. Ah, tem bastante. Preciso de cobre. Preciso de motor. E aquilo ali é pedra, né? Mas eu acho que eu tenho no... Lá no planeta. Mas aqui deve ter também. É... Motores. Alguns motores. Se eu diminuir isso aqui pra cá, ó. Eu não quero ficar gastando à toa, não. Aço. Ainda tem aço? Pior que eu acho que eu não tenho mais aço, não, viu? Ó. Todo o aço que eu tinha... Como é que tá de ferro aqui o planeta? 12 mil. Mas deve ter aço dentro do... Dos caras ali. E o... E o fotocombiner também. Deixa eu ver aqui. É... Aqui, ó. Faltam um combiner. E aço, ó. Eu preciso de... Só cinco. E tem dez. Então faz cinco aí. E dá um pouco desse combustível. Cadê? Aqui. Isso aqui é bom. Põe pra cá pra acelerar o processo. O que mais que eu posso pegar aqui que é interessante? Isso aqui. Tem rodela aqui também que eu tenho que jogar pra lá, né? Pegar logo tudo isso aqui. Aí fora isso eu preciso do defensor planetário pra pôr lá. Mas eu quero deixar só um lugar específico pra ver se ela pousa lá. Eu preciso de motor verde e... E o contentor de partícula. Aqui. O motor verde eu tenho aqui. São quantos pra fazer um contentor desse aqui? São cinco? Então tá bom. Cem é o suficiente. Deixa eu só... Inverter isso aqui pra cá. Ué. Assim. E diminuir um tamanho aqui pra parar. Tem quanto de motor aqui dentro? Me dá aqui um pouquinho. Pode parar por aqui por enquanto. Dá pra fazer três. Aí acaba o aço. Mas acho que eu tenho mais aço lá. Então com esses itens que eu tenho aqui, acho que eu consigo completar lá. Pegar só mais um pouquinho de motor verde. Assim, ó. Acho que dá bom. Acho que é isso, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar pra lá. É... Eu vim pegar o que aqui mesmo? Mísseis. Não peguei os mísseis. Boa. Ainda bem que eu lembrei, pensou? Eu volto pra lá sim, os mísseis na mão. Ó. Putz, não gastou quase nada. Não gastou quase nada. Olha isso. Ok. E... Vambora. Tem algumas coisas quebradas. Quinze esteiras. Tem aqui um pouquinho de esteira ainda, será? Beleza. Ainda tem um pouquinho. Vamos lá consertar só essas esteiras. O que tá machucado aqui, a gente ignora. O importante é... É as esteiras. Apesar que aqui é esteira de pesquisa, né? São quinze esteiras e um sorter. Deixa eu marcar já aqui no mapa pra onde eu tenho que ir, senão eu esqueço. Aqui. Marcar. E vambora. Eu vou ter energia... Ah, tem bomba aqui quebrada. Consigo fazer aqui na mão? Duas rapidinho? Não consigo. Então vai ficar sem. É... Acho que é isso, né? O resto é só... Tranqueira no chão. E... Itens pra ser reparado, mas é lá. Não é aqui. Perfeito. Vambora. Tchau. Primeira coisa a fazer é... Tirar os geradores, né? Tirar as baterias. Parar de queimar a bateria. Remover toda a defesa. E fazer um ponto específico pra gente poder farmar. Farmando a Dark Fog, a gente consegue muito item importante pra desenvolver pesquisa. Principalmente pesquisa avançada. Aí, pronto. Vamos lá. Esse foi fácil, hein? Pô, mas foi fácil demais. Ah, tem que matar mais uma Dark Fog. Pera aí. Vamos. Mais uma. Tem mais uma pra resolver. Vai lá. Tô só esperando, ó. Eu ia ter pegou umas torres, né? Agora já foi. Só botar o míssil aqui pra... Pra pirulitar. Onde é que é o míssil? É aqui. Pronto. Agora temos os mísseis novamente. Já tudo borrifadinho. Bonitinho. Bonitinho. Ó, caiu bastante coisa mesmo. Pra onde é que tá, bichona? Tá aqui, ó. Só ir pra lá. Uma. Duas. E três. Dá pra dar uma super nova? Dá uma super nova só de sacanagem. Só pra ver a maldade. É muito bom, mano. É libertador isso aqui, fazer isso. É libertador. Olha isso. Que maravilha ver esse bicho aqui sem energia. Pode vir a rajada de míssil aí, pô. Tá miguelando? É que a esteira também é lenta, tá? Tem esse detalhe. Quando faz a super nova, gasta muita munição de uma vez. E aí se a esteira for lenta e for uma esteira só, aí é complicado. Ainda fiquei com 100 baterias na mão pra colocar mais uma antena aqui, pra pegar toda essa área. Isso aqui é perigosíssimo, isso aqui, ó. Sem energia. Inútil. Pronto. Agora... Vamos colocar energia. Limba. Onde é que tá o outro? Cadê o outro buraco? Vai ele. Aqui, ó. Linha reta. Duas. Tem que ligar isso aqui lá, né? Três. Deixa eu tirar essas torres aqui do canto aqui, que tá gastando munição sem parar. Essa aqui. Essa aqui. Eu trouxe 57. Vamos ver quantas sobrou. Todo esse tempo ligado. Mano, gastou 10. Esse tempo todo. Onde é que tá as próximas? Tem uma aqui. Ainda bem que a Dark Fog meio que se concentrou, né? Em um ponto só. Ajudou bastante. Tá. Tem que matar isso aqui, ó. Ativar os mísseis, que eu acho que é melhor. Me ajuda aqui, pô. Não tem o torre. Pô, que sacanagem. Isso aqui é o que tem de carvão, tá? Nesse planeta. É isso aqui, ó. Olha como é resistente esse negócio, mano. 63 mil de vida. Não tem jeito. O mais eficiente é destruir o Relay mesmo. Mas no primeiro asteroide não dá. No primeiro planeta não dá pra fazer assim. Felizmente. Apesar que o sistema de defesa planetário é pesquisa vermelha, né? Acho que talvez até seja possível, sim. Parando pra pensar agora. Economiza muita munição. Só que tem que colocar os lançadores de míssel no lugar onde a defesa é forte, né? Porque eles vêm pra cima dos lançadores de míssel. Falta mais dois ainda. Um tá pra cá. Consigo fazer algumas torres na mão. Mais uma. Ah, mas eles estão em linha reta aqui. Não tem erro. Um aqui. E pronto. O planeta é nosso. Vamos só remover aqui baterias. Quanto sobrou de bateria? Nossa, mas eu exagerei forte, hein? Olha o tanto de bateria que sobrou. Será que eu consigo puxar todos esses itens de volta? O Planet Shield eu preciso de pelo menos... Vou deixar um, né? Livre. Pra ver se pousa aqui pra eu poder farmar. E aí eu preciso fazer já umas torres de defesa. Mas tudo bem. Por enquanto... Tá de boa. Preciso só de aço. Ih, tem pouco aqui. Seis. Sete. É que foi muito rápido, né? Não deu nem pra farmar direito. Ih, rapaz. Não sei se vai dar não. Cinco. Ah, aqui tinha 27. Aqui já melhorou. Ah, 44. 24. Acho que agora dá, né? É, deu. Então eu tenho três. Preciso de mais... Dois. Um em cada polo. Eu preciso de ferro e... Isso aqui, ó. Pra fazer mais antenas. Ferro e... Estatores. Acho que dá pra fazer já o suficiente. Aí, boa. Agora vamos colocar a defesa planetária. Cadê o equador? Aqui, ó. Vai uma aqui. Neste ponto. Então eu já deveria ter... A outra antena, né? Essa antena aqui. Só que precisa de plasma e site. Quantos eu consigo fazer? Que aí eu espalho muito mais fácil a energia pelo mapa. Pegar os plasma e site que tem espalhado. Vamos ver quantas dá pra fazer. Ó, dá pra fazer 31. Acho que é o suficiente. Vamos começar colocando nos polos. Que já é pra evitar... Deixa eu ver aqui onde é que eu... É pra cima aqui mesmo. Que já é pra evitar problemas. Né? Que eu não quero que a Dark Fog... A Dark Fog pouse nos polos. É isso que eu não quero. Senão fica ruim de farmar. Então a gente consegue evitar isso. Vou colocar a anteninha aqui, ó. Põe uma normal aqui. Aí já começa a carregar. Tem energia nesse mapa pra isso. Aí o próximo é lá no polo já. Mano, eu tô abismado. Como foi fácil? Essa aqui no polo. Assim. E aí vamos puxar. Bom, aqui já tá ligado tudo, né? Beleza. Tira esse aqui. E vamos pôr no outro polo. E aí eu já protejo toda a parte do polo de descer uma... Uma... Um relay. E aí daqui pra cá eu preciso levar energia. A distância. Ah, tinha um no outro polo. Cabeção. E aí o outro é aqui. Assim. Eu tenho duas maneiras, né? De não permitir que ele pouse, né? Ou eu construo em tudo, né? Ou eu coloco defesa planetária. Pronto. Vamos ver como é que tá já aqui o escudo. Mostrar. Olha lá a pingolinha já subindo aqui, ó. Perfeito. Aí qual que seria a minha ideia? É deixar o lado de lá disponível pra pousar uma Dark Fog. Então eu só vou colocar mais um pra cada lado aqui, ó. A partir do centro. Então 90 graus pra um lado e 90 graus pro outro. Vou deixar o outro lado completamente disponível. Deve era pra eu estar extraindo já, né? E aí, Marcelo. Isso aqui tem que tirar tudo, ó. Tô com medo de não dar o espaço. Deixa eu colocar só uns caixotes aqui. Deixa eu separar aqui os materiais. Aí, deixa assim por enquanto. Vou colocar mais um em cada 90 graus. Então aqui é 0 graus, ó. E é 0 graus leste. E aí eu vou colocar 90 graus leste agora. Peraí que eu tenho que levar energia. Aqui, ó. Mais um aqui. Assim. Energia do bicho. Ih, faltou energia? Ué, mas eu tenho... Ué... Não tem energia o suficiente? Quanto de energia gera com o vento aqui? 70%. Melhor que nada, né? Trazer umas turbinas de vento pra cá. Deixa eu ver como é que tá o consumo. É... 115. Porque tem um monte de coisa ligada aqui à toa também, né? Deixa eu arrancar essas tranqueiras aqui. Arrancar primeiro as laterais. Vamos ver como é que fica o espaço do inventário depois disso. Ajeitar... Ah, cabe tudo. Lá ele. Aqui. Tira esse meio aqui. Tira aqui. Eita, desliguei tudo. Peraí, vamos refazer já. Peraí. Pronto. Com isso, acaba com o consumo desnecessário. Agora tem que religar isso aqui de novo um no outro. Tá ligado já, né? Caramba, quanto de energia tá dando cada um desses negócios? Não deve tá dando uns 20 mega cada um? Aí produziria 100 mega, né? Aí. Aí ficou azul de novo. Tá produzindo... É, 19 mega cada um. Ok. Bom, é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Dominamos mais um planeta, mas o de magma lá não tem... Ah, tá desligado aqui, ó. Eu esqueço. Tem que ligar em algum lugar. Acho que é assim. Aí, interligou agora. Ficou tudo laranja. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.